A Covid na Índia pode ser até 10 vezes superior às mais de 414 mil vítimas registradas no balanço oficial. É o que aponta um estudo de um grupo de pesquisas americano. Um estudo do Centro para o Desenvolvimento Global calcula que entre 3 milhões e 400 mil e 4 milhões e 700 mil pessoas morreram vítimas do vírus no país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Os pesquisadores dizem que o número real de mortes representaria a maior tragédia humanitária da Índia desde a independência. O país asiático registrou uma onda violenta de casos em abril e maio provocada em grande parte pela variante Delta, que foi identificada pela primeira vez na própria Índia. O balanço oficial de 414 mil mortes por Covid-19 coloca o país no terceiro lugar em óbitos, atrás apenas dos Estados Unidos com 609 mil mortes e do Brasil com 542 mil. Analistas questionam os números indianos, mas atribuem os erros mais ao nível do colapso dos serviços de saúde saturados que há uma manipulação deliberada. Recentemente, vários estados indianos revisaram os balanços nas últimas semanas e adicionaram milhares de óbitos que não haviam sido contabilizados. O estudo do Centro de Pesquisas Americano se baseou na análise do excesso de mortalidade, o número de mortes adicionais na comparação com o período prévio à crise de saúde. O cálculo não é exato, mas leva a crer que o balanço de mortes da pandemia é de uma magnitude muito maior do que a contagem oficial. Um relatório da OMS em maio destacou que até três vezes mais pessoas morreram no mundo durante a pandemia de coronavírus ou outras causas do que o indicado nas estatísticas oficiais. OMS em maio destacou que até três vezes mais pessoas morreram no meio do que a contagem oficial. OMS em maio destacou que até três vezes mais pessoas morreram no meio do que a contagem oficial. OMS em maio destacou que até três vezes mais pessoas morreram no meio do que a contagem oficial. OMS em maio destacou que até três vezes mais pessoas morreram no meio do que a contagem oficial.